Olha, gente de risco, cabelo branco, tem mais de 60, que eu tô vendo daqui que não tem mais de 60. Vai pra casa, se recolheche, não fica bravo comigo, mas é verdade. A defesa civil de Porto Alegre tá prestando um serviço pra todo mundo. Passeando não, mas tamo trabalhando. Conscientizando o pessoal que é importante ficar em casa. Nada de passear no parque. Aí eu tô fazendo o meu exercício, pelo amor de Deus. Se tu ficar doente, tu não vai fazer mais exercício nenhum. É, meu amor de Deus. É, meu amor de Deus.